Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, seguinte, tá aqui o circuito testador do CI555 Dar um zoom aqui pra vocês Tá aqui ó, o 555, é esse aqui, o circuito integrado E o circuito integrado 555, mais famoso de todo mundo eu acho Ele é um oscilador, né Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é Fazer piscar esse LED Tá, junto do D1 com D2 Pois bem, a partir daí Se nesse circuito, o circuito integrado 555 Estiver bom, como esse cara aqui Vai oscilar e vai acender T1 e D2 Alternadamente Coloquei aqui no simulador Proteus Ok Um osciloscópio e vão ver Vamos lá Play Tá aqui E aí vocês veem Tá lá ó Sinal positivo, acende o verde Fica mais tempo do que o vermelho Mas tá lá ó Alternadamente Piscando Assim como quando a gente altera aqui o potenciômetro Ele demora um certo tempo pra mudar Mas também continua igual ó Tá lá Mudando do verde pro vermelho Isso aí mostra que o nosso circuito tá oscilando E que o circuito funciona Beleza pessoal Então agora a gente vai aqui pra protoboard Pra montar esse circuito aqui Na protoboard Justamente esse Ok E aí E aí E aí E aí E aí